Ode, ode, ode para o povo, motosistema Ode, ode, ode para o povo, motosistema Poder, ode, ode para o povo, motosistema Poder, ode, ode para o povo, motosistema Ode, ode para o povo, motosistema Delta de cal, caja o original O punho, pensante, vivência marginal Harmonia, rumo, caixa e chimpal Da favela para o mundo, aqui é rap nacional Gradiador do rap, referência africana América do Sul, a guerra é urbana Verdadeiro na missão, exatado pelo rap Raciocínio 157, exatado pelo rap Imagina se eu vou na cena e de furador E não reage, e segura boy O fim, família não, sorri Quantos por aqui, que eu tá pra subir? Vem no apetite, ostentar conhecimento Futupor de capitalista, não Não tô podendo dar derrota, resgatado Família, planos, pisa minha cara Sem meter os canos Sistema apadado, folgado, que foge, que cheira Que sempre fuma, na loucura, que saca da brusa Querendo fazer roleta, um sal Da tigo na nuca, xinga, chuta, que falta de peito na rua Te falo formado no rap, sem farinha, sem pedra na lata Comigo em primeiro lugar, produto da rua pra revolucionar Continuo resgatando o alma, gesto que o Diego não vai comprar Poder, poder, poder para o povo, contra o sistema Poder, poder, poder para o povo, contra o sistema Poder, poder, poder para o povo, contra o sistema Poder, poder, poder para o povo, contra o sistema O poder da periferia é miragem pro sistema Atitude expressiva e Leonardo, ela tá nesse tema O povo tem o poder de conquistar e de vencer Engatilho minha mente, dei ideias e proceder Eu tenho o poder de trabalhar, o poder de estudar Correndo pelo certo, mano, assim eu vou ficar 36 anos de idade convivendo com realidade Para ele somente interessa o nosso povo contextualizado Cada um é cada um, eu entendo sua correria Refazendo a caminhada pelo certo no dia a dia Jesus é quem me guia e nele busco alegria Lutando contra o mal que acontece na periferia O bem se enfrenta a cada momento contra o mal Nessa disputa acirrada, o bem sempre vence no final Esse é o ensinamento, tem que estar em toda parte Preparando você pra batalha, estimulando o seu caráter Em você tem o poder que nem é o mesmo, imagina Se liga e proteste, debate, mano, mas com sabedoria Pois eles querem você alienado sem formação Armando armadilha para manipulação Não deixe de acreditar na sua capacidade de conquista Anda de cabeça erguida, coloque seu nome na sua lista Não pode demorar pra você assimilar O poder está em você, nunca deixe de acreditar O poder, poder, para o povo, contra o sistema O poder, 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 para o povo, contra o sistema Norueikka O poder, 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 poder O poder, 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 per decorated dedown